Um paraíso terrestre habitado por criaturas de fantasia, um éden de feminilidade, sensualidade e mistério, é Roberto Cavalli, Outkutur, Inverno 2013, peles metalizados, couro, animal print, tudo muito luxuoso, mas com uma força street, sobreposições, camisetas finamente acabadas, jaquetas com volumes, saias curtas que contrapõem com os longos do final do desfile, tigres, onças, aves, piton, de Milão, Roberto Cavalli, Outkutur, Inverno 2013. Inverno 2013. E olha a Mariana Rios da temporada de moda paulista, dá um look na Mariana. Me conta de um modo geral, preocupações com o corpo, o que que se faz pra dar essa manutenção? Ixa, como muito doce. É mesmo, quem vê as grandes atrizes, imagina, gente, não deve comer nada, não é o teu caso. Não, não sei as outras pessoas, posso falar por mim, eu como de tudo, eu sou mineira, eu gosto daquela mesa com uma série de coisas, em casa não é, ah, hoje é o dia da massa, hoje vai ter só uma massinha ou arroz e feijão, não, é tudo junto e misturado. Então, eu gosto de aproveitar, eu gosto muito de ir em bons restaurantes, de comer, eu adoro comer. Você mora no Rio. Eu não sei como eu não engordo, graças a Deus, mora no Rio. Tem um lugar predileto, que é lá que a Mariana sempre vai quando pensa num bom restaurante? Ixi, já tem vários, falou num bom restaurante italiano, eu tô lá. Mas aí vai um churrasco, tipo porcão também? Não, máximo, vou em tudo, eu como de tudo, eu não tenho coisa com comida, eu não tenho restrição com comida, eu adoro tudo. Hoje você tá meio preto e branco, off-white, de um modo geral mais neutro ou às vezes curte grandes cores, estampa? Não, adoro cor forte, adoro, adoro misturar as cores, mas hoje eu vim mais no pretinho básico, no branquinho. Baja 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 B Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal